ó pessoal bom dia pessoal gente voltei de novo tá gente a gente está lavando o ônibus hoje tá para a gente mudar a festa ter então eu quero mostrar pra vocês aqui meu marido cobriu aqui ó aonde a parte da direção né o motorista aqui ó meu motor o ônibus cobriu tudo aqui o motor nem tanto porque assim pode avalar mais aqui é bom cobrir né parte do coisa que eu estava falando aquela hora então gente gente mas tava suja nem tem idéia o quanto a gente olha assim está tudo novinho imagina aqueles um que vai pra roça né tá não é esse detalhe que eu quero falar eu quero falar gente esse de cidade também é sujo pra caramba gente no marido tá lá ó vai lá no fundão